Eu tô indo tomar café da manhã E obviamente espero que tenha Muito queijo Miam, miam Ah, tem pedaço de chocolate suíço Na minha granola E aí? Tô mandando um pão integral Com a vaca que riu Ovo mexido Muffin de urso Tipo Nutella E geleia de pêreo E muffin de sei lá o que Ainda não descobri, acho que é cranberry Sou golosa, eu levo pro quarto Bem-vindo ao meu quarto Tcharam Não reparem a bagunça Basicamente uma cama desarrumada Uma mesa desarrumada Outra mesa muito bagunçada TV Aqui tem a vista pra rua Só que as ruas de Zurique não são nem um pouco barulhentas Aí tem o banheiro bagunçado Minha mala razoavelmente organizada E um armário razoavelmente organizado Hum, não tá tão ruim Tem banheira E o patinho de borracha Que eles dão de presente Adorei essa parte Ansiosa por este banho E agora eu vou me arrumar Pra encontrar o nosso guia Adrian E não fazer stand-up paddle Provavelmente Gente, galeria do rock para milionários Se liga Olha só que incrível Queria muito Essa marca chique Ah, meu Deus Eles têm roupinhas típicas na vitrine Ah, igual a Maria Von Trapp Olha só que cidade mais linda, gente É um mix de coisas muito antigas Com coisas muito novas e modernas Olha só esse prédio aí, que maluco Galera, explicando então pra vocês O que eu tô fazendo aqui em Zurique Eu vim fazer uma press trip Que incentiva o turismo Da galera que faz o rolê de Paris pra Suíte Ih, que estampas legais Aí, Puka Minha amiga que faz o rolê derby E pessoas que curtem o rolê derby Essa loja é da hora, hein, gente Ó Aquela que se desconcentra completamente Ai, meu Deus Que loja linda Esqueci o que eu tava falando Peraí Ai, me desconcentrei de novo, gente O loja da Carandache Morri um pouquinho Olha a série dessa cidade, gente Cheio de florzinha Ai, que lindo Ok, terminando a história, né Eu venho pra Zurique Amanhã eu vou pra Dijon E depois eu vou pra Paris de trem Isso é chique Como vocês podem ver Tem uma bandeirinha Rainbow ali Porque vai rolar parada gay Nesse final de semana Aqui em Zurique Ai, meu Deus Crianças com letrinhas Eu não faço ideia do que estou escrito Esses são os trams Aqui a galera votou pra não ter metrô Porque não precisa Simples assim Ali é Central Station E logo aqui tem a Laude Com chocolates incríveis suíços Fábrica de chocolate Escolha seus acessórios Ou use morangos Nunca tinha visto esse, ó Aí pros bebeirão Eu gostei disso aqui, gente Esse leigo Ó Eles servem em barrinhas Tem cacau do Brasil Leite Várias coisas que eu não sei Mais um do Brasil, ó Cornflakes Aqui é um lugar onde você simplesmente Pega uma bike de graça Pra dar um rolê Aí depois é claro que você tem que devolver Nesse mesmo bote local É grátis Paramos no riozinho E a gente vai subir lá Em cima Daquela torre Olha quem está aí E a gente está exatamente Na frente da loja Da Abutão Que chiqueza, gente Que lindinho Esse é o rio A gente vai lá pra cima Que eu estava falando No alto daquela torre E aquela moça que passou Era a minha guia de ontem E gente, repara como a água É ridiculamente limpa Ele falou que dá pra beber água Desse rio E aqui a galera Nada aqui o tempo todo Estamos subindo Para o alto da torre E é tipo Bem apertado Pequeno Não pode ser Colastrofóbica, hein Vamos lá Conseguimos Chegamos no topo E esse é o lago E aqui é alto pra caramba Olha que lindo, pessoal Eu estava lá embaixo Agora estamos aqui em cima O rio E o lago E a cidade antiga Uma torre mais ou menos nova A área das universidades Amando Também sou a turidessa lá Bem-vindo a Zúri aqui Bem-vindo a Zúri aqui Bem-vindo a Zúri aqui A Zúri aqui Olá 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 Consegui chegar no lago Olha só o tamanho do lago É tipo gigantesco As pessoas fazem stand-up paddle Nadam, bebem água Os turistas tiram foto O marimu faz snapchat Rola até pau de selfie Adorando Ó o barquinho Ó o barquinho da hora esse, cheio de vidro Barquinho bom de fazer festa Esse hein Ó só, dá uma super balada Caraca Amando cisnes, vão ser atropelados Sai daí cisne Ó que profissa O Adrian tava explicando que Eles fazem umas festas super legais Tipo, a galera dança a salsa Aí tipo, come fundi Faz festa de casamento Olha o barquinho Que boa, cheio de vidro Gente, que desespero essa água limpa Ó, sério Que leidinho Meu Deus do céu Que coisa fofa Vai cisne É, vida boa Gente, eu sou uma criança feliz Eu adoro entrar em loja de criança Olha só que divertido Aqui tem fita cassete Juro por Deus, vem ver Vem ó, CDs e fitas cassetes Como assim? Quem usa fita cassete, gente? Olha só, fita cassete E não é barato, tá? Custa 15 francos Que vezes muito dinheiro Deve dar tipo, muito, muito dinheiro Ai meu Deus A ovelhinha do Gromit Vocês estão ligados Wallace e Gromit É muito fofinho O que é isso? O Natura é uma rede de supermercado totalmente orgânico Natureba, sustentável, super daora, tipo whole food Curte? Gente, se liga no provador Maíra, você ia adorar Olha Meu Deus Meu Deus Uau, super bonsais Gente, esses manequins Se liga essa galera Aí, ó Essa turma Caraca Ah, você viu que eu gostei da novidade, hein? Ah, você viu que eu gostei Morri Na verdade a bateria morreu antes de mim Mas eu tô aqui no hotel dando uns 10 Quero aproveitar pra dizer que tem vídeo novo lá no canal do YouTube É youtube.com.br Eu vou arrumar em mão se você ainda não me segue O vídeo é Precisamente 3h30 Então, boa tarde pra vocês Boa noite pra mim Mas como vocês podem ver Ainda é dia! Essa coisa muito louca de estar do outro lado do planeta E eu estou morrendo de dor de garganta Na verdade eu já tava com um pouco de dor de garganta Aí eu peguei aquele avião cheio de gente que tosse sem cobrir a boca E agora Na verdade ontem eu tomei chuva e vento Que também não favorece a vida, não é verdade? E agora eu tô só no remedinho E o mais maluco que eu trouxe do Brasil esse remédio Que é fitoterápico feito na Alemanha em Baden-Baden Olha a hora do Hangul Que hora tão feliz Vocês tão vendo que a comida tá se mexendo? Olha que coisa maluca! Não, ela não está viva É só uma reação Estranha São 10h30 Estou devidamente alimentada E agora eu vou tomar um banho de banheira Eu voltei pra rua Porque? Porque eu esqueci de comprar a minha maquinante Foi isso Tô na rua de novo E a rua tá uma bagunça Porque amanhã Já é quase daqui a pouco É parada gay Qua quæ Qu enrich Agora que eu estou limpinha e cheirosinha Eu vou me arrumar pra dormir Que amanhã eu vou pra Dijon Então vejo vocês amanhã Bons sonhos